Abrilino? Aliás, o Abrilino ficou até duas da manhã esperando os drones e não subiu o negócio. Não é. Acho que não decolou, cara. Não é. Lógico que não. Ele foi embora. A gente fala, ah, e agora a opinião Transamérica? Só um pouquinho, acho que vai começar o drone. Daí eu olhar pra cima e nada e nada e o petralha falou, ah, perigoso, perigoso. Aí subir, não sei se tá boa essas baterias aí, vai cair esses drones, custa uma nota, é melhor não subir essas paradas aí. Sério? Aí ficou por isso mesmo, não teve drone ontem. Que loucura, hein? Foi isso que aconteceu? É, eu liguei e falei, petralha, vai subir ou não vai subir os drones? Não, tem uns que esqueceram de carregar as baterias, aí vai subir, vai que cai uma porcaria dessa aí. Você falou com petralha? Falei com petralha. Falei, sabe quantos... Como é que ele te respondeu? Boa noite, Tete. Não vai ter drone. Esses pulhas desses drones. Esses drones, esses drones não só querem vantagens. Então ele não subiu os drones. Beleza, e o Fernando esperando. O Fernando louco esperando. Ah, que esperando. Vai ter drone. Chegamos. Aliás, um abraço pro Dário Roberto Barbadário Derval, que chegou no estádio e já acendeu o celular pra lanterna. Eles já me passam pra mim, pra lanterna. Tá piscando lá com a lanterna. Tá piscando com a lanterna, ele pisca a lanterna, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Mete lá, Sari. Lincoln! Lincoln! Vai, ô animal. Esse foi o jogo, Ander. Foi? Foi assim, essa foi a toada, Ander. Transamérica, Transamérica esportes. Foi o jogo, Ander.